Vamos novamente tomar um campo vetorial A, que depende de parâmetros 1, 2 até n. E vamos verificar o que acontece quando estes parâmetros variam infinitesimalmente. Então, nós temos aqui o diferencial total deste vetor A, é a derivada parcial de A com relação a 1, diferencial 1, e assim por diante. Por exemplo, no caso de um campo elétrico, que tem uma dependência das coordenadas x, y, z. Então, nós temos que quando x, y e z variam infinitesimalmente, a variação infinitesimal do campo vetorial é dada por esta expressão. Esta variação nós podemos interpretar como sendo aquela induzida por uma mudança infinitesimal de coordenadas. Digamos, eu vou de um ponto R para um ponto R mais uma distância infinitesimal. Então, o meu campo elétrico também sofre esta variação. E a variação é dada exatamente por esta expressão. Então, no lugar de um campo elétrico que só depende das coordenadas x, y, z, ou seja, só do vetor posição, talvez ele possa depender também do tempo, certo? Um campo elétrico dinâmico, ou seja, em cada ponto o campo variando mesmo assim, porque ele varia também no tempo, certo? Então, eu posso calcular também esta variação infinitesimal, ou este diferencial total do vetor, quando tanto as coordenadas quanto o tempo variam. Então, vamos calcular esta variação infinitesimal agora. Então, além deste termo todo que nós temos aqui, que eu vou reescrever, nós temos também agora uma dependência explícita temporal. Se nós quisermos agora calcular a derivada total do campo elétrico relativamente ao tempo, nós temos aqui uma expressão praticamente pronta, porque isto aqui vai ser o seguinte, a derivada parcial com relação a x, e aqui, dx dt, e assim por diante. Certamente, esta quantidade aqui é 1. Então, eu posso reescrever esta expressão da seguinte maneira. Então, a derivada total do campo elétrico relativamente ao tempo depende não somente do tempo explicitamente, mas também depende de como as variáveis associadas à posição variam com o tempo. Então, se eu tiver um ponto fixo do espaço, certamente estas quantidades aqui serão zero, porque eu não me movo. Mas agora, por exemplo, se eu quiser descrever a trajetória de uma partícula carregada, o campo que uma partícula carregada sente quando viaja pelo espaço, então as suas coordenadas variam com o tempo. E, além disso, o próprio campo elétrico, em um dado ponto, também pode variar explicitamente com o tempo. Então, são duas componentes, duas contribuições diferentes para a derivada total. Nós podemos reescrever esta expressão de uma maneira mais compacta. Então, vejam, eu posso imaginar isto aqui como se fosse um produto escalar deste vetor aqui com este vetor. Na verdade, eu vou colocar aqui um operador. E aqui o meu vetor E, porque este operador ele atua sobre todas as componentes de E. E aqui eu coloco, finalmente, a minha derivada parcial com relação ao tempo. Então, tudo isto aqui é a minha derivada total de E com relação ao tempo. Este vetor que está aqui, como nós já vimos, corresponde à velocidade, então vamos escrever simplesmente como V. esse vetor aqui nós costumamos denotar por um símbolo que a gente chama de nabla, é um operador. Então, nós vamos reescrever esta expressão toda que está aqui da seguinte maneira. V, produto escalar com nabla, vamos colocar o parênteses, mais derivada parcial de DT. Aqui nós usamos o exemplo do campo elétrico, mas, certamente, isto aqui poderia se aplicar a qualquer campo vetorial físico. Nós vamos ver algumas aplicações mais adiante. de DT. Obrigado.